Monique Alfradique surge só de biquíni na neve e chama a atenção. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Monique Alfradique impressionou seus seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques na neve. A atriz está aproveitando alguns dias em Courchevel, no sudeste da França, e decidiu ousar e fazer alguns registros apenas de biquíni em uma estação de esqui. Nos cliques publicados no feed do Instagram, Monique ostentou sua beleza e boa forma ao surgir usando um biquíni hot paint azul, botas, óculos e uma touca branca. Em outros registros, a atriz ainda colocou um casaco colorido, Fronzen, escreveu ela na legenda do post. Os cliques na neve chamaram a atenção dos seguidores. Tão maravilhosa, disse uma seguidora. Veste uma roupa, está frio. Brincou outra. Que mulher, que gata. Comentou uma fã. Autêntica loura gelada. Falou mais uma. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.